A CIDADE NO BRASIL Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar de véu Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Teus das asas Faz teu voo Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar de véu Te mostra o teu valor Tantos recordes Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão, vencedor Teus das asas Teus das asas Faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar de véu Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar de véu Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Amém Obrigado.